Quando desceu um chaleiro a preta e um mate quente E aquenta a alma da gente lá fora, chuva e trovões Penso e repenso, só lito eu vou mateando E a esperança campeando em meio às desilusões Penso e repenso, só lito eu vou mateando E a esperança campeando em meio às desilusões E é bem assim o dia a dia de um campeiro No borraio, um braseiro e você vai no chimarrão E é bem assim o dia a dia de um campeiro Saltou do cate bem cedo, cultivando a tradição Vou dando rédeus pra esse chucro pensamento Só pra um vento aqui dentro me trazendo inspiração No meu costado, o cusco réio campeiro O palheiro de parceiro e Deus dando a proteção No meu costado, o cusco réio campeiro O palheiro de parceiro e Deus dando a proteção E é bem assim o dia a dia de um campeiro No borraio, um braseiro e você vai no chimarrão E é bem assim o dia a dia de um campeiro Saltou do cate bem cedo, cultivando a tradição Saudade imensa dos tempos bons de outrora Juntava o pingo na espora, era feliz e não sabia Minha avó dizia, seja puro e verdadeiro Honra a estampa de campeiro em cada vara do dia Na avó dizia, seja puro e verdadeiro Honra a estampa de campeiro em cada vara do dia E é bem assim o dia a dia de um campeiro No borraio, um braseiro e você vai no chimarrão E é bem assim o dia a dia de um campeiro Saltou do cate bem cedo, cultivando a tradição E é bem assim o dia a dia de um campeiro No borraio, um braseiro e você vai no chimarrão E é bem assim o dia a dia de um campeiro Saltou do cate bem cedo, cultivando a tradição E é bem assim o dia a dia de um campeiro No borraio, um braseiro e você vai no chimarrão E é bem assim o dia a dia de um campeiro Saltou do cate bem cedo, cultivando a tradição E é bem assim o dia a dia de um campeiro E é bem assim o dia a dia de um campeiro